Oi gente, aqui estou para mais um vídeo e hoje a gente vai fazer batalha de robô de lego. Vocês gostaram mais do meu ou do Fabiano Metal? O do Fabiano Metal é esse aqui ó, soltou o braço. Esse é o Skuriu. É, Skuriu. Skuriu. É, Skuriu. É o Skuriu. É. É o robô Skuriu. É. E o seu, qual é o nome do seu? O nome do meu é... É... o nome do meu... É... Ele não consegue pensar o nome para o dele. É... o nome... o nome do meu é... Tem cara de que? Tem cara de... Ah, já sei. Zoboide. Não, o nome dele é... É... Xe. Xe. É. É... Ah, tá. Muito criativo. E vocês gostaram mais? Mostra as funcionalidades dele, vai. Ele tem essas duas armas aqui. Ah, tá. Ele também tem essas coisas aqui para voar. Essas coisas aqui para voar. São asas, né? É. Ele tem cabeça de monstro. Cabeça de monstro. É. E também tem um ataque muito legal que é por aqui ó. Ah, tá. Quando você vem assim, você desmonta todo. E o meu robô... É... É... Tá muito compacto ó. Ele estrói nem com um petelé. É. Ah, ele aguenta a pancada. É. Agora mostra a... O do seu. O do seu. Ah, e... Vocês gostaram mais do meu. Mais do meu. Ou do Fabiano Metal. É. É o escúrio. É. O escúrio. Deixa eu colocar o braço dele de volta. É. Agora vamos começar o vídeo logo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho. E... Vamos lá logo para o vídeo. Tá. Até a terceira parte. Tá. Deixa eu mostrar a luta dos robôs. Pronto. Vem a XZ. Escúrio tá aqui ainda desligado. XZ vai vim atacando. XZ entrou na arena. E ativou o escúrio. E os robôs são muito devagar O meu perdeu o braço de novo Escurio já perdeu um braço Já está sem um olho Ele vai morder você Errou Escurio perdeu outro braço Ah não, foi só a mão Ainda tem um braço Venha Eu ainda posso Ih, XZ perdeu um braço Foi um braço? Foi Os cacos dos robôs estão se acumulando Aqui na arena Não 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 Escurio perdeu alguma coisa Ou foi XZ que perdeu alguma coisa XZ perdeu um pé XZ perdeu outro pé Ui Ui Escurio está sendo desmontado Oh não Escuro virou um monte de sucata Tá bom XZ venceu a luta Mas só que É agora Quem vencer ele vai ter que consertar Você vai conseguir montar de novo Eu sei como é Ah, tá XZ vai para a oficina Aqui, pera Enquanto o escúrio Vai para a sucata Oh, aqui Outro braço Eu sei como é que Opa Olha a arma dele caiu Arma de raios Mas pelo menos o braço do XZ é mais grosso É, XZ é mais resistente Escuro virou sucata Uma vez Era um robô Agora se acabou Ele agora vai servir de peças Para outras coisas Tá bom, gente É Eu estou tentando aqui Construir de novo Mas só que Eu acho que não vai dar certo Vai sim Agora a gente vai mostrar Um vídeo especial Dos personagens do Lego Saindo do ônibus Vocês vão ver daqui a pouco Fiquem ligados E esse é o final De nosso vídeo Sem dúvida Minus . Legenda Adriana Zanotto